Oi gente, Rodrigo, Maíra, Victor, Larissa. Faz a pergunta de novo. Se ele tem um balão, como é que é, Henry Gale? Se o Henry Gale tem um balão, por que que ele não mostrou onde é que tava? Eu tenho um balão aqui, ó. Onde caiu o balão do Henry Gale? Não é dele, esse é meu. Porque ele não tem balão. Ele é um mentiroso. Vocês acham? Vai. Henry Gale está mentindo ou falando a verdade? Nossa, sim, ele está mentindo. Sobre absolutamente tudo. Sim. Gente, eu queria dizer que da última vez a gente errou, né? Pode ser que ele não esteja mentindo. Mas o importante é ter certeza. Que outra vez? É a outra vez que a gente falou que não tinha nada a ver os outros com a Dharma e na verdade tinha super... Mas nós fomos conduzidos a acreditar... Não, a gente não sabe ainda se eles são da Dharma. Não apareceu. Pra mim... Será que eles estão usando um laboratório sem... Eu não sei. É, mas é fato que eles estavam... Encenando. A galera do avião está usando a instalação lá e não é da Dharma. Estar usando não quer dizer que eles são da Dharma. Mas até a vacina era da Dharma. Tinha cola teatral, barba... Gente, todo um figurino. Será que é um grande musical? Clarissa, são atores. A gente está vendo uma série. Cadê as músicas? Não, gente. Começa lá com outro episódio. Droga. Vocês sabem que eu conheci a Larissa no musical, né? É verdade. E o Rodrigo também. Patreon fora do Brasil e apoia-se no Brasil. Se você quiser episódios antecipados, reuniões com a gente e também vários episódios na íntegra, tá bom? Episódio 16 chamado The Whole Truth, Toda Verdade. Por favor. Não vai ser, né? Porque... Não vai ser. Se não acabava aqui. Cada resposta é 30 perguntas. Esse é o último episódio da série. Toda Verdade, é verdade. Não, pelo menos Toda Verdade, sei lá, sobre... Sobre o Henry Gale? O Henry Gale, sobre aquela... Sobre o laboratório, sobre essa infecção. É, alguma coisa, né? Ah, sobre a infecção eu acho que não vai ser, não. Será que é Toda Verdade sobre o Michael? Deve ser... Não sei, tô... Acho que deve ser sobre o Henry Gale. Veremos em... 3, 2, 1... Meu nome é Henry Gale. Não é. É... É... Como é que ela tem tanta certeza, né? Não! Ai, revoltante isso aí. Será que é Toda Verdade sobre isso? Revoltante isso aí. Será que vão descobrir que foi o Charlie? Nossa, revoltante. Eita. Corpão, hein, Jean? Gatíssima ela também, né? Ah, que tal, né? É that. Uhum? Vai運ando mal, hein!!! Guarru. Guarru.. Guarru,ま. Guarru. Haha. Hahaha. Você tem tempo. Eu não aceito isso aí. Esse romance é uma prova. Hahaha. Essa ela gosta. É mesmo isso aí. Tem uma ponta com o que a Clé falou pra ela, você não é mãe. Cara, eu senti na expressão dela que ela não engoliu isso legal. A cara de sangue é uma coisa que você não está. Você não tem que ser a minha mão, você não tem que ser a sua mãe? Ele não tem que ser a sua mãe. Ele não tem que ser a sua mãe. A gente tem que ser a sua mãe, você também tem que ser a sua mãe. Ah, cara. Oh, gente, desculpa. Sim. Se você morrer, se você morrer, se você morrer, se você morrer. Nossa, que pressão. Só que não vai começar, não vai ser agora, né? Esse bebê. É. Quebrou o clima 100%. Será que ela tá grávida na ilha? Será. Bichinho, tô traumatizado. Aham. E aí, mais um regredindo. É. Acho que vamos comer aqui, o Charlie. É, vai ficar puto. Não, não. É, vai ficar puto. Aham. Aham. É, vai ficar puto. Aham. 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 Não, não. Aham. 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 Meu Deus, que... Que agressividade, credo. Onde é essa temporada? Meu Deus. Tá cagando todos os personagens. Não é? Ele tava todo fofo com ela. Aham. Que ódio. Que doido. Aham. Aham. É. Esquece o Jack. Eu não preciso da permissão do Jack para falar com você, porque agora tem um homem sentindo em um quarto em minha caixa. Minha caixa. Minha caixa. Minha caixa. Minha caixa. Tem um cabelo fofo aí. Tem um cabelo fofo aí. Ele está fofo com o mundo porque ele esqueceu o meu aniversário. Eu não esqueci. Eu não sei nem qual dia da semana que é. É sábado, Bernard. Aham. Ais. Coitada. Talvez nós iríamos pegar o Jin. Não. Tá chiquinho. Aham, chega lá, vai ver o pai dela? Uh? Jinsu, sabe o que vem aqui? Não? Mas bonito que o dia Não Não Não, não Não, não Gente, que bonito Muito bem Você vai pedir um pouco mais de um pouco Vou pedir um pouco mais de um pouco Só um pouco de um pouco Em inglês? Eu... Ah, a brand in English. I would like an iced tea. Very good. Thank you. Seem. 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 going to start an army to fight these people. Why not her? Fortunately. Will she do them? I will talk to her. I already did. Ele não precisa fazer nada. Ai, meu Deus. Ele foi esse cara com a gente. Eu estava 100% convencido que ele não estava no planejamento. Então eu dug um hole e threw ele em mim. Eu estava errado. E agora ele está morto. Mas a coisa para você, Henrique, eu não faço o mesmo erro duas vezes. Então, como você me diz a sua história? Choc. Sawyer? Bem, olá, Sunshine. O que eu posso fazer? Como é o seu livro? Predictável. Não há quase suficiente sex. Heard que você tem todos os suprimentos médicos. Você ouviu? Posso olhar por eles? Não, você não pode. Mas se você me diz o que você diz? Desce de gravidez. Me diz o que você está procurando e... É o seu, Gretchen. Eu preciso... Citotec. Misericórdia. A testemunidade. Ela está branca mesmo, viu? O lábio chega e está... É, minha senhora. O tempo passou mal. Que timing horrível para ir lávidar. Ela só está lá por cerca de 30 minutos. Como você sabe que ele não pegou o seu neve, John? Como você sabe que ela não pegou o seu? Não. Ok. 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 Então, você vai lá e procurar. E se eu fornecer, eles vão cruciar me. Você fluiu ao mundo em um balão. E você não acha que você pode desenhar um bom mapa? Aero Trial. Dois diferentes nensões de fora. Eu fui para lá para o meu irmão. Por que você fez isso? Porque o balão é o que nós temos que fazer. Não. Você pessoas estão procurando alguém para matar tudo que aconteceu. Alguém está te abrindo. Alguém está te abrindo. E agora você tem ele. Não importa o que eu fiz. Eu já estou morto. Você desenhará essa map, Henry. Mas se você não... ... 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 E ele? Comendo também. Olha o que eu encontrei. No meio do jungle. Não está até meltado nem nada. É louco, hein? Eu não. A promise de que você que você realmente procurar ajuda? Às vezes. Tudo bem. E aí Eu doul Knowledge. Eu quero te realizar muito de novo para você. Eu tenho tempo para você. Eu não tenho tempo. Juntos, hein? É bom. Sis. Não, não ia nem. Eu tive tempo, mas eu sou preciso para mim. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Eu estou acostumado. Aquele dinheiro. É. Ai, Dinho, pelo amor. Ai, ele é culpa não é. É. Tadinha, véi. Caraca, essa humilhação. Fez o mapa, fez o mapa, fez o mapa. Fiz o mapa. Fiz o mapa. Pois é. Preciso mais tempo com ele. Ele é o seu? Amanhã. Quero dar-lhe tempo para pensar. Se isso está bem com você. Não diga ninguém. Não se preocupe, cara. Hum, hum. Ele ficou pelotuita. A olhadinha foi porque ele não contou para ela. Can I talk to you? Of course. Alone? E o outro se metendo. It's about the hatch. Oh, you mean the guy locked in the closet? Todo mundo já sabe. É. O mapa. Boa, boa. Nossa, eu gostei dela. Já gostei. Aí eu gostei. Ela vai. Gostei. Gostei. Será que eles vão ficar amigos no caminho? Será? Ah, não. Levou o Charlie. Oh, velho. O Charlie é insuportável. Ele é grudento. Ele é aquele namorado grudento. Chato. Meu Deus do céu. Não. Ele perdeu todos os créditos comigo. Com todo mundo, né? Ele era meu top 5, Larissa. Meu top 3, na verdade. É. É. O mesmo é energia. É. O mesmo é energia. Como eu me lembro, na última vez que você tinha uma arma, você matou alguém. Você também. Não é? Ai, Deus do céu. Igual criança. Quem voa com o teste de pregâncias, não é? Ih. Você já tomou um? Sim. É hora. Oh. Dois tracinhos. Tomara que não esteja. Sabia que eram dois tracinhos. Tá muito grata. Muito grata. Ficou feliz, ó. Eu também não ficaria, não. 100% certeza. Não existe falso positivo, gata. Não existe falso positivo, gata. Você sabe, falso negativo na primeira semana, talvez. Mas, positivo, é um positivo. É, falei que não existe falso negativo. Mas, é impossível. Isso é privado. Ninguém pode saber. Você não vai dizer o Jin? No tempo eu vou. É complicado. É complicado como o Jin ser o último na ilha para descobrir que você falou inglês? Hum. Você deve dizer. E quando você faz, você deve dizer tudo. A verdade. É, é errado ele não tá. Você está lá muito, Jack. Tudo bem? Você não sabe, gata? É só ela que não sabe. Ele está bem. Até o Charlie está sabendo de tudo não, filho. Você está bem? Muitos segredos nessa ilha. Muitos segredos nessa ilha. Muitos segredos. Ele disse que eu não posso ter crianças. Eu estou muito desculpa, filho. Eu estava feliz. Ah? O que você está fazendo aqui? Você está aprendendo inglês? Você está aprendendo inglês. O que você está aprendendo inglês? O que você está aprendendo inglês? E continua ainda. Eu não estou dizendo que você deve ficar para o Jin. Gente. Gente. Eita, caramba. Aí era um casal que eu queria. Desde o começo lá. Eu sou o que eu sou. Mas você... Você tem uma boa razão de me amar. Ah. Eu me desculpe. Eu me desculpe pelo que eu fiz. Agora sim. Era isso que eu queria que elas me desculpe. Eu não posso. Nós estamos tentando proteger suas pessoas. Não foi você que matou o Jin, mas foi eles. E uma vez que nós descobrimos que ele está acontecendo, então algo vai ter que ser feito. Gostei. Gostei também. Vai rir. Aquela chuva de praxe. Quem quer breakfast? Eu tenho papaias e papaias. Vamos lá. Vem comendo no caminho. É ué. Só tem papaias, né? Que é mamão. Isso é isso. Nem um balão. Tomara que não seja uma armadilha. Pois é. Eu estava achando que era uma armadilha também. Você precisa olhar mais. Por favor. Isso é onde ele disse que seria. Ah, ok. Se eu tornei o seu plano, Said, nós temos que ser certos. Eu vou dividir a área de regressos. Eu vou procurar o que você quiser. Ixi. Você vai achar um balãozinho mini assim, né? No chão. Um assim. Um assim. Um bichinho. Tentando pescar. Aí vem o Jim, tá lendo? Um bichinho. Tentando pescar. Aí vem o Jim, tá lendo? E ele não entende. Ainda bem. Eu não acho que o Jim se viu o seu ojo. Gino. Ainda. Hehehehe! Tadinho. Tadinho, velho. Não vai perder nem nada. Mas o story é inconveniente, né, véi? Que saco, mano! Não dá pra defender, cara. Oxi, ele foi refazer, ó. Ele foi refazer, ó. Isso, Jean, você é bom. Mas ele... Ele deu a sacada. Já é uma coisa com ela. Você foi do que? Essa é a avidou... Eu não preciso. Eu... Eu estou muito legal. Eu estou me animando. Você viveu, não tem ninguém. você está encerrando. Eu estou me animando com isso. Eu estou morindo. Eu estou morindo. Eu sou eu... Ela não vai querer ter. Não é dele. É do careca. Ai, credo. Desculpa. Não tem nem como, eu acho. Tem como? Tem nem como isso, eu acho. Sintomas com dois meses? Não, eu acho que ela vai contar a verdade, que ela aprendeu inglês com o cara, entendeu? Deus sem graça. A verdade é que ela pode ter sim. Ele que não pode. Foi o resultado errado. A verdade é que ela vai falar que ela é o cara. Oh! Meu Deus. Caraca. Ele ficou com medo, porque ele trabalha com o pai dela. Ah, ele ficou com medo de falar que era o cara. Muito bem, médico. Meu Deus! Ele inventou para não falar que era o cara, que ele ficou com medo de levar um assurdo. O cara do Budinho. Ela está contando isso para ele. E é do careca ou não? Ou é da ilha? Eu acho que não tem como ser do careca não, gente. Oh, 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 agora, ó. Eu acredito nessa. Então foi milagre da ilha. É. Mais um. Mais um para a conta da ilha. Acredita nela, Jim. Pelo amor de Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Milagre, milagre. Conta essa para a Jackie. É. Ai, gente, que legal. Que história legal. Ela ficou meio triste. Não. Não, essa cara. Eu não acredito que ela mentiu. Ela não mentiu, né? Que ótimo. Do nada uma cara e a gente já tá... Ali na ilha, né? Tá numa ilha só os dois, né? Porra que? Você? 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 Eu não acredito que ela mentiu. Será que ela mentiu? E ele falou pra contar toda a verdade. É. Se nascer careca, a gente já sabe de quem é. Ai, meu Deus. I love you. É, sabe que ela olha pro inglês? É. Não, eu acho que ela tá só assim, tipo, sem acreditar. É, eu acho que é. Ou... É, eu acho que é isso. Acho que ela tá meio chocada porque, né? Uhum. Vamos esperar um café. Ai, Jake. O que é o computador? Ele vai ver tudo. Ai, sons. Como? Fica quieto. Vocês não sabem muito, hein? Vocês nem se sentem tão curiosos. Vocês nem se sentem tão curiosos. Vocês querem o círio ou não? Eu acho que eu ganhei uma boa vontade por finalmente desenhar esse mapa para a Ana. Ai, meu Deus. Que mapa, né? Você... Não. Vocês têm problemas de confiança, não? Que... A sensação que ela não te contou. Eu quero dizer, com vocês dois lutando todo o tempo. Eita... Se eu fosse um deles, o que eu faria? Não haveria balão. Então, eu vou desenhar para um lugar verdadeiro secundário. Um lugar para uma caixa. Vai, confio. Ele sabia, né, cara? Quando seus amigos chegaram lá, um monte de minhas pessoas estariam esperando. para eles. Ai, gente. E eles usavam eles para me emprestar. Uhum. Ai... Eu acho que é uma boa coisa que eu não sou um deles, né? Filho da puta. Eu quero muito matar esse cara. O tempo inteiro ele sabia que ela não ia contar nada. Gente, tava... Tava na cara. Ele é muito esperto. Ai, que ódio dele. Só daquela vez que ele jogou a coisinha para o Loki, a gente já podia perceber que ele era espertinho. Tô falando, velho. O cara é esperto. Tava no Dostoiévski aí, ó. Ele queria ler Stephen King. Stephen King, é. O que é mais esperto ainda. Não, mas eu confio na Lucy e no Said. Eles são safos. Se for uma armadilha, eles vão conseguir... Será? Sei não. Será? Tem o Charlie para atrapalhar. Ai, gente. Quem chamou o Charlie? Ai, que ódio, velho. Nossa, eu tenho certeza que o Charlie vai atrapalhar. Claro que vai dar certo esse plano dele. Vai. Perfeito. Ele tá bem confiante, né? Não, mas foi perfeito mesmo. Ai, meu Deus. Ele botou... Assim, não botou, né? Ele já tinha notado que eles estavam meio que em desavença. Ele piorou a desavença justamente para ele conseguir armar esse plano. Agora, como ele tem tanta certeza... De alguma forma ele se comunicou? Como que ele tem tanta certeza que essas pessoas vão estar lá? Ah, talvez eles tivessem combinado já assim. Ah, se um de nós se perder, a gente fica de tocar aqui. Nesse canto. Que eu vou mandar alguém pra cá. Ou que eu vou voltar pra cá, eu vou mandar alguém que... Isso. Ai, olha só, como é muito suspeito o que ele fala, né? Ele olha o computador e fala, pra que que é isso? Ai, o Jack fala, pra nada. Ai, ele pergunta, ah, cereal, mas não é muito velho? Ai, nossa, engraçado que vocês estão aqui e não tem curiosidade, pipipi, papapó. Sabe? Soltando as pontinhas assim, como se... Pra mim, ele sabe tudo. Pra mim, ele sabe tudinho que significa aquilo. É, eu acho que ele tá perguntando propositalmente. É, e ele tá perguntando propositalmente assim, pra... Ai, chega. Ai, que raiva dele! Ele... Não, ele... Eu acho que nem eu falei, o olhar dele, o jeito dele olhar, já mostra que ele tá fazendo isso pra instigar, pra provocar eles. Uhum. Ele já reparou que o Locke e o Jack tem uma desavença? Criar um climão, assim, horrível. Olha só, o próprio fato do Jack ir lá buscar ele pra tomar café, aí o Locke... Dá um troquinho, fez isso aí, saca? Super infantil. E no final das contas, ele jogou a shade zone e os dois só olharam tipo... É, fizemos merda. É. Os dois. Literalmente, porque foi esse olhar que eu senti nos dois. Putz. Fomos... Manipulados. Tipo, enquanto a gente brigava, ele tava usando com a nossa cara. Nunca uma frase foi tão perfeita quanto... Jack e Locke estão preocupados brigando com o Blob Jack. Com o Blob Jack. É. É verdade. É isso. E a Ana Lucia, que nem tá tão perto dele sempre, já notou isso, né? Imagina quem tá perto o tempo todo. É. Não, e foi assim, tá bom, vamos desconsiderar a falcatrua que esse Gale fez aí, mas essa sacada da Ana Lucia não ter mostrado o mapa nem pro Jack nem pro Locke e ido até o Said foi genial. Eu amei, amei, assim. É, isso eu concordo. Foi massa também ela conversando. Isso foi muito bom. Conversando com o Said lá, pedindo desculpa. Foi. Tá vendo, ó, era isso que eu queria desde os outros episódios. Eu queria que ela chegasse no Said. Ninguém, tá, todo mundo sabia que não tinha sido culpa dela e tal, mas eu esperava um pedido de desculpa mesmo não sendo... Mas eu acho que ela precisava de um tempo também pra... É, tem gente que tem dificuldade, né, de ser abrida. Pra clarear a mente. Gente, eu falo isso porque eu sou muito assim, tipo, eu não consigo resolver as coisas de cara. Pedir desculpa é muito difícil pra mim. Então eu preciso de tempo pra perceber, tipo, cara, eu realmente tô errada nisso aqui. Ir lá e pedir desculpas e falar. Porque pedir desculpas não é tão fácil quanto parece. Entendeu? Mas, assim, foi ótima essa cena. Do jeito que foi aqui, eu gostei muito. Eu gostei também. Olha lá. Só não o Charlie no meio. É... Quem chamou? Quem chamou? Quem chamou o Charlie, né? Que saco. É... Sam está grávida do careca? Não, não. Eu não quero acreditar nisso. Eu também não quero acreditar. Gente, não faz nem sentido. Tipo assim, tem o quê? Já deu uns 50 dias que eles estão ali. Só pra responder. Não, mas eu espero muito que não. Eu acho que não faz sentido. Pensando em tempo... Tempo, né? Eu acho que não. Não, eu acho que sentido faz. É, eu quero seguir a minha linha de que... A ilha proporciona esses... É, eu também prefiro esses efeitos miraculosos. E... Mas, ó... O episódio todo levou a gente a pensar que tava pintando um clima entre a... E eles não responderam, né? E não responderam. Porque ele joga ali o... Eu não queria... É, eu não queria que você... Que você ficasse peludinho. Fica comigo. E aí não tem mais nada. E não tem mais nada. Aí ele fala... Eu não estou pedindo pra você ficar peludinho. Exato. Ele quase falou... Fique por mim. É. Foi. E ela também. Já era fluente há mais de um mês. E continuava indo pras aulas. É. E eles têm uma olhadinha quando ela derruba o negócio. Tem uma coisa. É verdade. Sam... Sam... E esse cara? Se beijaram? Ai, gente, sim. A gente não viu, mas rolou. Mas, gente... Ai, eu não quero acreditar nisso. Ai... Eu, ó... Eu quero que aconteça assim. Ele foi tão fofinho indo lá construindo um negócio. Eu quero que eles... Marissa, mas lá naquele flashback o casamento estava uma merda. É. Só pra contextualizar, viu? Eu quero que eles deem um beijo assim e a Sampari... Não. Tipo que o Jack... Não posso, não posso. Eu amo muito meu marido. Tipo o Jack e a Gabriela, ó. A... É. É. É isso. A filha do paciente dele lá. É. Não, mas ele beijou ela de volta, né? Ele conhece com ela. Mas será que ela tá escondendo isso dele? Ele. Então, ela falou ali... Eu juro, eu nunca estive com outro homem. Ela falou. Nunca esteve no sentido bíblico, né? Mas talvez um beijinho. Não, eu não quero acreditar nisso. Ok, ok. Mas assim, né? Claramente não teve toda a verdade nesse episódio. Não. Porque a gente continua na dúvida. É. O Jack deixa bem claro. Tipo, eu aconselho você a dizer toda a verdade. Ele fala isso. Mas se ela falou ou não, vai ser um mistério pra gente, né? Vai. E o Sawyer? Daryl! Muito otário. Não, e depois ele... Ah, papai! Tipo, daddy... Papassan, não é que ele fala? Papassan. Papassan. Tipo assim, comédia que ele... A Sam vai lá pedir, aí ela vai toda discreta. Deixa eu olhar. Não, não, pô. Conta aí. Vai lá. Pega lá de graça. Aí o bicho já chega aloprando. E aí, papai? Ele nem sabia o resultado, sabia? Ele só chegou... E aí, papai? Ele falou assim porque ele sabia que o Jim não ia entender nada. Foi só de... Mas o Bernard não ia entender. Foi só de... Não, e o Bernard fala... A Sam tá grávida, aí eu acho que ele só escuta o Sam. Aí ele fica confuso. Aí eu acho que isso perturba um pouco ele. Tipo, eles tão falando de mim e da minha esposa e eu não sei o que é. É. E aí ele ficou meio transtornado. Foi lá pedir desculpa. Foi lá montar o jardim. E aí ele falou, eu preciso de você porque eu preciso que você me ensine. O que é péssimo, né? Tipo assim, ele só tá se redimindo porque ele tem esse interesse, né? É, isso daí eu achei ruim. Não porque ele quer ser uma boa pessoa. O precisar foi nesse sentido, de se dar comunicação. Mas quando ele falou com a Sam, ele falou, eu odeio ser assim. De brigar, ele falou. É que ele sabe que ele tem um temperamento difícil. E aí ele falou, eu odeio ser assim, eu acho que ele quer... O que ele foi procurar não foi só pelo inglês, mas pra ter uma convivência saudável com ela. De marido e mulher. É legal que teve um paralelo aí com o flashback dela aprendendo inglês com o cara. E dele aí não entendendo nada de inglês. E outra, ele fala assim, você tem que dizer toda a verdade. Aí ela conta a verdade que ela quis contar. Que é o quê? Não sou eu a pessoa que não posso ter filhos, é você. Mas alguma coisa aconteceu. Mas eu falei na hora que a gente tava vendo, eu falei, eu acho que ela vai contar que ela aprendeu inglês com o cara. E ela não contou. Ela não contou. Até porque não fazia sentido contar isso nesse momento. Agora não, né? Mas em algum momento... Não, tudo bem. Realmente não fazia sentido. Mas é... Eu não sei se ele vai questionar também, né? Porque já faz tempo que ele sabe que ela fala inglês e nunca questionou, né? Hum... É... É... Vamos ver. Eu quero Henry Gale muito. Agora, o Said chegou lá e falou... Hum, não tem aqui um balão. Vamos embora. Ela não vamos procurar muito bem. Aí o Said... Eu achei muito bom. Vamos dividir em três áreas. Tipo assim, é só um campão. A gente procura até você ficar satisfeita. A gente vai procurar até você ficar satisfeita. Vamos. Ai, meu Deus. Ai, gente. Que bom. Mas talvez desse tempo deles fugirem, né? Se tiver alguém esperando ali. Se eles só olhassem assim, ah, não tem nada. E voltassem. O Charlie ainda fala, né? Tipo, se é aqui, já era pra gente ver alguma coisa de balão, né? Porque o balão é grande. Exato. Ele se questiona, mas esse balão não é tão grande a ponto de ver tão fácil assim? Que é um balão, gente. É um... Balão. Balão. Balãozão. Ela falou... Ah, não. Você falou que era um balão com a... Com sorriso. Uhum. Beleza. Deixei seu comentário e tudo que você achou desse episódio. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau.